Música Porque então entra no céu E nem uma riqueza deste mundo Eu não te trago flores Porque elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas me fiz de coração Música Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nem uma riqueza deste mundo Eu não te trago flores Porque elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas me fiz de coração Música Música